MÚSICA Fala galera, fala nação Galotube, chegou aquele momento de falar da base, mas você já sabe né, deixa o seu like, se inscreva no canal pra você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, tudo sobre a base, tudo sobre o Galo, ativa o sininho pra você receber as notificações e bora falar de Galo, bora falar da base Alpinegra. Vou começar falando sobre o Sub-17, mais um empate do Galinho, que situação complicada vive a equipe de Lucas Batista. O Galinho que entrou a campo nesta quarta-feira, 8h30 da noite, jogo no Sesc Venda Nova, 2x2. E só pra lembrar que o Galinho abriu vantagem de dois gols e cedeu o empate, os gols foram marcados por Caio Mota e Joãozinho. E depois a Chapecoense empatou, então o Galinho soma quatro empates e duas derrotas. Uma situação complicada, então o jogo vale pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. E vamos falar do próximo, na verdade, sétima rodada. Então o Galinho cinco empates e duas derrotas, só pra corrigir mesmo. Então o próximo desafio do Galinho, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, é um clássico sábado. O Galinho vai enfrentar o América, é um jogo no Sesc, o Galinho é o mandante da partida. Então o jogo cinco da tarde, todo mundo ligado e pra acompanhar as crias do Galo, que tá numa situação complicada, mas tem peças boas no time do Lucas Batista, que vai em busca da sua primeira vitória na competição. Então situação delicada, mas temos bons frutos na base alvinegra de jogadores na seleção sub-17. Tem o sábio no time principal, que também tá na seleção. Mas enfim, tem peças boas aí na categoria 17 do Galo. E agora, mudando do sub-17, falar do sub-20 que tá voando alto. A equipe de Marcos Valadares, mais uma vitória e de goleada. Massa atleticana, o Galinho então goleou o Vitória por 5x1 na tarde desta quarta-feira no Sesc Vendanova, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. E o Galinho conseguiu um bom triunfo pra cima da equipe baiana. Com essa vitória no Brasileiro, o Galinho soma cinco vitórias seguidas. São três pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil. Mas vamos falar de Brasileirão, vamos falar dessa partida que o Galinho goleou. Eu vou começar falando aqui, o Galinho que jogou bem, teve mais o controle da partida. E o primeiro gol foi marcado por Wesley. Guilherme Santos cobrou escanteio. Wesley subiu mais que todo mundo e colocou lá pra dentro da casinha, abrindo o placar lá no Sesc. O segundo gol saiu dos pés dele. Guilherme Santos, o artilheiro da tarde, fez o seu primeiro gol na partida. O segundo do Galinho. O terceiro gol foi marcado por Echaporan, um golaço de fora da área. Ele chutou de fora da área, marcando um belo gol no Sesc. Já o quarto gol foi de muita categoria. Eu sempre falo muito dele. Giovanni Albuquerque fez um belo gol, passou pelos adversários e conseguiu fazer. Marcando com muita categoria, muita habilidade. O centroavante, camisa nova e Togal. E o quinto gol saiu dos pés de novo dele. Guilherme Santos, o primeiro ele marcou de pênalti. Já o segundo ele marcou bela jogada de Matheus Alisson, pelo lado esquerdo do campo. Então ele passou pelos adversários, cruzou pra Guilherme, que só empurrou pro fundo dos gols, fazendo o quinto gol do Galinho. E o Vitória diminuiu. Logo após Echaporan ter marcado, dois minutos depois o Vitória marcou também, mas de pênalti. Mas que não adiantou de nada, porque a goleada foi com muitos gols. E só falando que o Galinho volta a campo no próximo domingo, jogo às 5 da tarde, lá no Allianz Parque, em São Paulo, contra o Palmeiras. Décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Galinho vai em busca de mais uma vitória. Uma vitória importantíssima, já que o Galinho soma 19 pontos e tá na terceira colocação. Então o Galinho quer avançar as próximas fases, mas quer avançar como primeiro, como líder do grupo. Então se liga na 90.3 pra você saber tudo dessa partida e também aqui no canal Galo Tupi. E falando sobre base, eu vou trazer uma informação aqui do Caleb. O meia do Galo, então, prorrogou o contrato com o Atlético até o final do Campeonato Brasileiro. Então, o passe dele, na verdade, é de 400 mil com 70% dos direitos econômicos do atleta. Então ele fica até fevereiro. O Caleb, que pertence ao São Paulo, hoje integra a base do Atlético, mas é jogador do São Paulo. Então o Galo quer comprar o jogador. E falando nele, ele chegou no Galo ano passado, fez uma boa copinha. Foi artilheiro com quatro gols, artilheiro do Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando muito bem, muita categoria, tem um meio campista e fez a sua estreia diante do Palmeiras. Ele entrou no segundo tempo, o Galo tava perdendo de 3 a 0. Mas ele entrou, entrou com raça, com vontade, conseguiu uma falta, cavou uma falta. E ele mesmo assumiu responsabilidade, cobrou. Não foi tão boa a cobrança, mas ele sabe cobrar muito bem. Então, olho nele, porque o menino joga muito. E eu volto depois com mais notícias da base, falando mais sobre 17, sobre 20, sobre Galo. Se liga no canal, se inscreva, deixa o seu like. E comente também em seu comentário, se você gostou do vídeo, o que você espera da base ao Vinegra. Fique ligado na 90.3, nas minhas redes sociais, a Rádio da Massa, arroba Gabi Silva, de Gabi com Y, pra saber tudo sobre Galo. Um abraço! Fique ligado na 90.3, nas minhas redes sociais, a Rádio da Massa e a Rádio da Massa. Fique ligado na 90.3, nas minhas redes sociais, a Rádio da Massa e a Rádio da Massa. Fique ligado na 90.3, nas minhas redes sociais, a Rádio da Massa e a Rádio da Massa. Fique ligado na 90.3, nas minhas redes sociais, a Rádio da Massa e a Rádio da Massa. Fique ligado na 90.3, nas minhas redes sociais, a Rádio da Massa e a Rádio da Massa.